Ô Alex Filho, que foi que você sumiu, inquietou, cadê os homens, cadê o chefe, os homens me chamaram aquele dia e agora você deu uma inquietada, você ganhou aí, na vaquejada eu pensei que você ia amanhecer quem mais animado, bora, apareça, vamos fechar, essa é a oportunidade de você tirar seu nome de uvinha, porque capa louca botou o apelido de você de uvinha e foi lá e confirmou, capa louca falou que ia quebrar o cabo do marreta, foi lá e quebrou, só resta nós dois agora limpar o nome um com o outro, bora, eu quero emendar o cabo e você quer deixar de ser uvinha, cuida que eu estou lhe aguardando, só para você marcar o dia e a hora que é para o marreta e o Alex Filho, está no card do X1, do próximo X1 e aperta que eu estou por casa, só lhe aguardando